A justiça deferiu o pedido do Ministério Público de bloqueio dos bens de imóveis dos membros da mesa administrativa afastada, um deles Geraldo Magela Antunes Couto, ex-provedor da Santa Casa de Formiga. O ex-administrador e os membros da antiga direção são acusados de vários crimes, entre eles descumprir contratos com o SUS, cobrança indevida de serviços e falta de pagamento do serviço de hemodiálise, a atraso de pagamento de honorários médicos, maternidade precária e desvio de bens. Em fevereiro deste ano, a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já havia negado o pedido de retorno do ex-provedor da Santa Casa. A solicitação havia sido feita através de um mandado de segurança. O pedido de esclarecimentos para a sentença também foi negado.